Eu quero mostrar pra vocês esse banheiro aqui, onde nós fizemos no modo padrão. Olá pessoal, tudo bem? Isso dando a continuidade que nós estamos falando aí sobre esgoto, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, pra que vocês possam ver o vídeo que eu já fiz sobre o suspiro do ralo e mais um outro banheiro que nós fizemos toda a tubulação de esgoto suspensa, tá? A tubulação de esgoto no chão. Aqui, olha, eu quero mostrar pra vocês esse banheiro aqui, onde nós fizemos no modo padrão, que nós estamos mais habituados em fazer, quando nós estamos aqui em outro pavimento, que nós fazemos ele embutido. Então aqui, olha, eu tenho o ralo, que é o ralo do boxe, o ralo anti-boxe, ou seja, o ralo fora do boxe, tá? Ralo sifonado. E eu tenho aqui, ó, o do vaso sanitário, tá? Essa aqui é a tubulação da pia, onde vocês podem reparar que não possui nenhum tipo de tubulação aqui por cima desse chão. Ela tá passando por baixo, tá? E ela tá ligada ao ralo que é desse aqui, olha, do anti-boxe. Como eu mostro exatamente essa instalação aqui passando no chão, que é no vídeo que eu fiz anterior, tá? Então é só pra vocês entenderem por que que eu tô mostrando esse vídeo aqui pra vocês, que é desse banheiro aqui. O contrapiso, ele vai ficar em torno de meio centímetro abaixo do nível desse pavimento, tá? Então é o padrão que normalmente nós fazemos, tá? Então é pra dar continuidade àquele outro vídeo que eu fiz, ou seja, você agora, você tem as duas opções e agora você sabe como você vai aderir, né, às condições daquele ambiente que você tá fazendo esse tipo de instalação. Tá bom, pessoal? Eu peço mais uma vez aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele like. E aí ajude compartilhando aí nas redes sociais, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!